Sejam bem-vindos a mais um Conta Pra Mim, hoje falando sobre saúde mental e a alimentação. Você vai conhecer um pouco mais desse assunto com a nossa querida nutricionista, doutora Evilaine Araújo, de Recife, Pernambuco. Seja muito bem-vinda! Obrigada! É um prazer novamente estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre saúde e alimentação e dessa vez um tema muito especial, né? Saúde mental. É isso aí. Muito bom. A gente tem percebido, doutora Evilaine, que os casos de depressão, de ansiedade, eles têm aumentado a cada dia e acho que por essa fase que a gente está vivendo agora, nesse momento, isso tem ficado mais grave, né? O que você diria? Saúde mental nesse aspecto. O que tem a nossa saúde mental a ver com a nossa alimentação? Tem alimentos que podem prejudicar e alimentos que podem beneficiar a nossa saúde mental? Sim, com certeza. A alimentação e saúde mental estão muito relacionadas, né? Inclusive, a incidência já era que aumentasse, né? Nesse ano de 2020, aí aumentasse realmente gradativamente essa incidência de depressão e antiedade, né? Que são realmente duas coisas que estão muito relacionadas com a alimentação. E aí, após a quarentena, após o sedentarismo, né? A introdução de alguns alimentos aí também considerados inflamatórios, piorou esses sentimentos e esses transtornos também. Você poderia listar para mim alguns alimentos que são prejudiciais para quem tem depressão ou para quem está com ansiedade aí, generalizada? Sim. Alimentos inflamatórios, de uma forma geral, ele prejudica o nosso intestino. O intestino, eu sempre falo que ele é muito importante em todos os processos na nossa saúde e na saúde mental também. Então, no momento que a gente tem uma alimentação inflamatória rica em açúcar, industrializados, em gorduras, né? Principalmente frituras, eles realmente vão apresentar uma inflamação desse intestino e vai aí piorar essa absorção. E essa também é essa síntese desse hormônio principal que a gente fala, né? Para a saúde mental, que é a serotonina. Então, no momento que a gente realmente tem uma inflamação através desses alimentos, desse consumo, a gente tem, com certeza, uma baixa serotonina e um aumento de cortisol, que é um hormônio do estresse. Um hormônio também que vai ocasionar aí esses efeitos também emocionais. Questão dos embutidos também, que leva muita química, né? Isso pode fermentar muito o nosso organismo, enfim, nosso sangue e prejudicar a questão mental. E quais são os alimentos que podem contribuir, então, para a gente se beneficiar, melhorar esse quadro de depressão ou de ansiedade? Então, nós temos aí os alimentos com triptofano, né? Que é um aminoácido que é precursor da serotonina. Então, alimentos ricos em triptofano, eles vão nos dar aí esse bem-estar, essa felicidade. Então, os alimentos mais conhecidos é o grão-de-bico, né? Eu amo o grão-de-bico, comi hoje. Maravilhoso. Exatamente, o grão-de-bico, amendoim, inclusive as castanhas de uma forma geral. E também algumas frutas, também, como banana. Então, imagina a combinação banana com pasta de amendoim. Maravilhoso, né? Gente, uma tapioca com banana, pasta de amendoim e coco. Pensa. Ai, que delícia. Então, existe várias junções aí desses alimentos, né? Que vai melhorar o nosso dia. Então, o ideal é que a gente comece aí o nosso dia com esses alimentos ricos em triptofano. Então, desde o café da manhã aí rico em frutas, né? Junto com as oleaginosas, como eu falei, né? Que são as castanhas, o amendoim, que tem triptofano. Então, você já vai começar o dia bem. E aí, já assinou o almoço com o grão-de-bico, então, melhor ainda. Então, a gente vai ter vários alimentos aí com triptofano, que vão ser positivos na saúde mental. Que bênção. Olha, Deus é maravilhoso. Ele deixou na natureza coisas pra gente se nutrir e, ao mesmo tempo, deixar a nossa mente mais leve, mais saudável, né? Que bênção isso. Louvado seja o nome de Deus por isso. Obrigada pela tua presença, mais uma vez. Conta pra mim esse bate-papo rápido. Espero que os nossos queridos amigos tenham aprendido bastante também, mais uma vez. Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até. E o Conta Pra Mim de hoje fica por aqui. Espero que você tenha curtido. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum outro vídeo todo especial como esse. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.